Gente, eu vou começar o vlog com esta cara Porque foi assim que eu nasci Acabei de acordar Esse vlog vai ser da minha semana Ou de alguns dias meus Já que vocês estão pedindo tanto E eu estou aqui tomando um nescauzinho que eu adoro E esperar um pouco o rosto desinchar Recém acordei pra gravar uma maquiagem Ali tá tudo pra eu vestir, pra me arrumar Pra fazer tudo Então eu vou descansar aqui Vou comer um pouquinho Tô comendo pesadinha E hoje é sexta-feira, então hoje começa o meu vlog Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem E aí às vezes você vai falando do vlog, entendeu? O vlog vai agindo, vai continuando Pronta a maquiagem, cabelo pronto Eu não fiz a introdução do vídeo ainda, farei Não se arrumando Mari é jornalista Calma, Mari, eu falo Mari como se eu não estivesse mostrando Aqui, veio fazer entrevista comigo com a Jana Aproveitou que a Jana estava aqui Como é me entrevistar? Eu já era fã, o Niki é jornalista Foi muito legal Foi uma maravilhosa experiência Fala assim, nossa, deve não dar comida Porque eu falaria, entendeu? Eu gosto de comida E a Jana está se produzindo Olá Graças a Deus que tu começou a fumar agora, né? Claro Porque a gente tem que começar com a dignidade do vídeo A gente tem que dar a dignidade pras amigas Que vocês não me viram antes assim Que eu tava assim Jana veio pra cá, pro Porto Alegre Ela falou assim, Debbie, eu preciso te ver Eu falei, tá, Jana, vem Ela ficou assim, ai, não gosto Não pode ser outra vez, outro dia Tem que ser a... Ai, essa semana não Tô fim de aguentar essa semana Ué, é bom ter as Ana aqui Nossa, agora deu uma esquentadinha na tua orelha, né? Ai, que gostou Você tem que eu tenho frio na orelha? Sério? Eu sou uma pessoa estranha Porque as pessoas tem frio nas mãos, nos pés Eu tenho na orelha Eu tenho frio de piriguete, né? Que assim, é... Porque na hora de piriguete você tem frio Mas eu saio de roupa curta, tipo shorts curto, assim E só levo o casaco Ai a minha mãe fala, Jana, ainda não tá fazendo sentido essa roupa É, minha mãe também Mas é que eu não tenho frio na perna Eu só tenho frio na perna Não, e outra coisa Eu não gosto de usar calça Não gosto de calça Se eu... Não gosto, entendeu? Conexão da ex Conexão da ex Conexão da ex Entendeu? Nossa, eu era muito Cara, eu não sou eu Eu sou frio no que Como é que grava aqui? Só já tá gravando Só apontar pra mim Pra câmera Que eu vou fazer Ah! Será que tá gravando ali? Não, tipo, tá gravando o áudio Estreio Filho Agora Tô cansada, gente Eu sumi nessas escadas Não é pra qualquer um Agora eu tô fazendo os números Dos 100 mil Vocês provavelmente já viram esse vídeo Então se você não viu ainda Vai ver É o especial de 100k Aqui do canal E agora eu lembrei que eu não fiz o k Eu só fiz 100 Tá bom então? Tá beleza? Mas se eu fiz 100 mil Não precisa do k, né? Que jegue que eu sou Então agora eu vou continuar cortando Eu fiz os zeros Que parecem nhocas Do que zeros Mas pra dar espaço Mas ficou assim E a Cintia vai vir pra cá Pra me ajudar a gravar Pra aparecer no vídeo E eu vou mostrando tudo pra vocês Conforme eu tô fazendo Nesse tempo Ai, meu cotovelo Vocês se batem tudo também Porque eu sou assim Cara Acabei de gravar mais um vídeo Fiz a introdução De um vídeo Que já tá gravado Porque eu não consegui gravar no dia E a Cintia está aqui em casa Um bagaço Tô ficando comigo Tô ficando Um bagaço da laranja Um bagaço da laranja Que mal, amiga E agora, gente Nós vamos A Cintia vai ter nós Pra se maquiar Eu vou trocar de roupa Trocar batom Vou ao cabelo E vamos comemorar Os meus 100 mil inscritos Preferei este look aqui Que eu estou Essa saia é da loja Profana Então conheçam a loja Vale muito a pena Tem muita coisa linda E esse óculos que eu tô usando É da Maru E ele tá muito maravilhoso Tá mandou E agora nós vamos Continuar descendo Vou trocando de roupa E eu vou levar vocês comigo Porque eu sou muito querida Mais dois looks fotografados Eu desci Fiz foto Encontrei leitora Mas eu esqueci de levar o quê? O vlog Vocês E aí eu não consegui gravar ela Mas eu tirei uma foto E eu vou postar lá no vlog Então certamente já tá lá Então vai lá Vem E agora eu vou no shopping Vale com o meu boyfriend Porque eu tenho que comprar Algumas coisas dele também E vocês vão com a gente Obviamente Porque hoje eu vou levar vocês Pra tudo Espero não esquecer Porque eu esqueci antes Chegamos no shopping E eu fui na Quem disse Berenice E eu comprei alguns Cílios postiços Pra mim Quem disse Berenice Tem cílios incríveis E eu comprei dois Super volumosos Que eu amo Hoje eu também tenho um show Pra ir Aí eu vou no show Aí vocês vão comigo E vocês vão me acompanhar Em tudo E tem gente me olhando E eu pareço estranha Mas eu não sou estranha Queridinha Olá Segunda-feira Ontem domingo Eu não gravei nada Porque simplesmente Não teve nada Pra eu gravar De noite Eu fui naquele show Que foi o show da Forfã Aí eu dormi Muito cara Muito, 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 muito E agora eu estou indo Fazer uma foto Que é um publi Então eu tenho que fazer Essa foto No meu lugar preferido De Porto Alegre Num dos meus cantinhos Preferidos Vou levar vocês comigo Cheguei aqui Onde eu quero fotografar E olha que lindo Que é aqui E tem patinhos O pato é brabo, mãe Ai, o pato está saindo Pato Não sai, pato Tem dois patão Gente, olha o tamanho Desse pato Eles estão brigando Eles estão brigando Eles estão atrás Ai, gente Até aqui o pato Vai atrás da pata Então agora eu vou achar É um lugar para fotografar Eu já estou lacrimejando Com esse sol gostoso E vamos lá Acabamos de fotografar Pois até que não foi difícil Foi fácil Foi bem rapidinho A foto ficou linda Ai, cabelo Minha cara E olha quem veio me ajudar Nas fotos Oi, gente Mami, diga qual é a sensação De ter uma filha bloguete Maravilhosa Ai, então agora a gente já vai indo Que eu tenho que almoçar Eu tenho que voltar pra casa E gravar vários vídeos E vamos ver como vai funcionar tudo E é isso Ai, meu Deus Que coisa mais linda Ai, que preguiça Que preguiça Alô, galera do mal Alô, galera do bem Gente, eu acabei de gravar Dois vídeos pro canal Mas são vídeos de truques Então tem vários takes Passa Eu amo os joelhimos E a minha casa tá tipo assim, ó Oh, tá cagada Mas eu vou arrumar agora E eu já vou deixar um cenário pronto Que eu vou gravar quando o pet chegar E olha o que tem aqui na minha mala O bebê da mamãe É o meu malinha Em cima da malinha da mamãe Que a mamãe tem que fazer a mala Que a mamãe não fez a mala ainda E agora, gente Eu vou beber uma água Vou tirar esse batom Enquanto isso Eu vou arrumar minha casa Ajeitar um cenário E editar dois vídeos Esperar o pet chegar A gravar mais um E editar, entendeu? Aqui, ó Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Xe, batada Agora eu vou no supermercado Que tem aqui na frente da minha casa Que eu tenho que comprar Algum morangos E manteiga E... 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 E tos Porque hoje eu vou gravar a minha receita Gente, gravei três vídeos E hoje eu vou gravar a receita Pro desafio Melius Então, bora comigo Ah, estamos no shopping O pet chegou Eu fui no supermercado Não tinha morango Então a gente acabou vindo no shopping E a gente vai comer alguma coisa aqui E depois eu vou atrás do morango Olá E o que a gente vai comer hoje? E a gente vai comer coisas gostosas Aonde, amor? Onde a gente nunca vem Nunca? Petisqueira Petisqueira é um restaurante que tem aqui em Porto Alegre Acho que no Rio Grande do Sul inteiro E é muito gostoso Se quiser, peguei até a limpa Acabamos de achar, encontrar e comprar morangos Agora nós temos morango Morango Chicken 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 Check Ah, tá com check, beleza É tipo chicken Agora vamos pra casa, amor? Tamo indo já Tch, tch, tch Tch, tch Oi, Zenzer Mais um dia do vlog A gente acabou de acordar A gente acordou muito, muito, muito tarde A gente não acorda nunca nesse horário Principalmente ele Que acorda só Os dias cesses amanhã Pra trabalhar Mas é que hoje A gente decidiu Que a gente ia dormir bastante Porque a gente passou A noite toda Editando Agora eu tô me arrumando Que a gente vai sair A gente vai no shopping A gente vai aproveitar e comer lá Porque a gente também É filho de Deus A gente também tá com fome Então eu tô me arrumando aqui Porque eu tenho que fazer alguma foto Gente, nunca faço não Cheguei no shopping Parece que eu só fico no shopping, né? Eu fico no shopping Mas não, gente É porque eu comemoro sozinha A gente nunca tem comida em casa Então a gente sempre vem comer no shopping E agora a gente veio no Bourbon Country Que fica na Gritida de Gatemi E nós vamos comer McDonald's Enquanto a comida não chega Eu quero saber uma coisa de ti Tu já votou em mim no desafio Melos? Te votei Ou pelo menos eu preciso ter bastante votação de vocês Então Tô muito com o apoio de vocês todas É o primeiro link aqui embaixo E eu tô me esforçando muito pra fazer vídeos bem legais Ainda mais esse especial de Senká Nem esse presente, cadê minha? Tá, come Olha meu refri que é suco Eu sou dessas que vem no McDonald's tomar suco O primeiro de hoje é que eu tô com fome Se eu só tivesse fome hoje Agora nós viemos para o Gatemi Que até que tá bem cheio Pra estar de gente de loja Ai meu Deus, a minha almacena não tá funcionando Tem um monte de loja fechada então Né? Vamos só dar uma volta aqui Já vamos pra casa Eu sou a única pessoa que agora é tipo super tarde E aí passa algumas horas e eu tô morrendo de sono Tá com sono, amor? Não mais já Comi muito mais Eu estou Eu adoraria, sabe gente? Editar o vídeo Porém não posso Falta mais pro jogo É quando ele tá jogando Ele fica hipnotizado É uma coisa impressionante Assim, falta muito pro jogo Ai, aqui eu encontro Dentro da mala da mãe Mãe queria arrumar a mala Porém a mãe não pode Filhote aqui dentro Eu espero muito que vocês tenham gostado Deste vlog Que é um vlog bem comprido Vocês estavam pedindo muito Por vídeos mais compridos Então aqui está um vídeo bem longo Eu não gosto de vídeo longo Porém esse está longo, né? E o vídeo que eu postei ontem também Que é o do desafio Melhos Também tá bem longo Então vai lá ver o vídeo que tem 7 minutos E alguns segundos E obviamente aproveita e volta em mim Que tá aqui embaixo Eu já falei Mas é bom falar de novo Pra ó Lembrar Tchau He 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 Tchau Tchau Tchau